Olha aí pessoal, nós acabamos de encerrar uma assembleia, uma assembleia muito grande, uma assembleia bastante participativa, com a presença também dos estudantes, reafirmando aqui a luta conosco e deliberamos pela continuidade da greve. Na rede municipal, apesar do prefeito ter apresentado uma proposta, nós não podíamos deliberar, estamos chamando uma assembleia para o próximo dia 9, a partir das 8 horas na Assem, ocasião em que a proposta será apreciada. Na rede estadual, nós vamos ter uma audiência com o desembargador Glauber Rego, aonde ele vai mediar um processo de conciliação entre o Estado e o sindicato. E nós estamos chamando uma assembleia para o dia 13, a partir das 8h30, aqui no Xuxo. Então, a categoria está convencida das possibilidades de que o governo do Estado e a Prefeitura de Natal reúne as condições financeiras para atender de imediato a implementação do piso salarial, bem como o retroativo para ativos e para aposentados. Vamos participar da luta e vamos à vitória!